Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu quero te dar 5 dicas de gestão financeira que vão te ajudar a melhorar seus resultados. A primeira dica é você ter um bom planejamento e planejamento significa você definir um orçamento, uma meta de faturamento e como você vai alcançar esse faturamento e claro, como você vai obter os recursos, a origem para aquele orçamento que você deseja realizar. É quase certo que quando você faz um planejamento e vai para a execução, ali vão ocorrer acontecimentos imprevistos, vão acontecer imprevistos e nem sempre aquilo que você planejou vai se confirmar. Mas o fato é que se você não tiver um planejamento, até para começar vai ser difícil. Então é preciso planejar, senta, pega a caneta, papel, faz as contas, vê quanto é, estabelece suas metas de orçamento, você estabelece suas metas de faturamento e estratégias para alcançar esses objetivos. É o primeiro passo para você ter um bom resultado em gestão financeira é você fazer um planejamento. Não existe gestão financeira sem planejamento. Então essa é a primeira dica de ouro. Outra coisa que você tem que fazer é conciliação bancária. A conciliação bancária é basicamente você fazer o espelho dos seus controles financeiros com o seu extrato bancário. Quanto mais preciso for o seu controle financeiro e quanto mais ele refletir o seu resultado no extrato bancário, melhor é a sua conciliação. Conciliação bancária é basicamente isso, é você ter controles financeiros que te permitam acompanhar toda a sua movimentação bancária. Quanto mais um refletir o outro, maior é a sua conciliação bancária e isso significa dizer que você tem controles mais precisos. Como por exemplo, a disponibilidade de caixa, se a sua disponibilidade de caixa nos seus controles financeiros estão alinhados com aquilo que está lá no seu extrato bancário, você tem uma boa conciliação bancária e isso significa que você tem bons controles financeiros. Então, fazer conciliação bancária também é uma dica de ouro para fazer uma boa gestão financeira. Outra coisa que você precisa ter em mente é o controle da inadimplência. A inadimplência é uma coisa horrorosa, ela pode levar negócios à ruína. Então, se você concede mal crédito, se você não é criterioso na concessão de crédito, você provavelmente vai ter dificuldades, vai ter problemas com inadimplência e inadimplência é uma coisa horrorosa que pode te colocar em maus lençóis. Então, a melhor maneira de você conceder crédito, claro, especialmente é o crédito através do cartão de crédito. Se você faz vendas no cartão de crédito, o seu risco de inadimplência é muito baixo e se você vende também no boleto bancário, você reduz muito os riscos da inadimplência. É claro que você não consegue evitar, ela sempre vai existir ou em maior grau ou em menor grau, ela vai existir sempre. Mas a ideia é que quanto mais você vender à vista no cartão ou em sistemas de crédito que te dê maior proteção, maiores são as chances de você ter uma saúde financeira muito mais efetiva, você ter resultados muito melhores com a redução da inadimplência. Outra coisa que você precisa ter atenção é o seu fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa é o que vai te dizer exatamente que tipo de disponibilidade você tem. Às vezes, se você tem uma reserva de caixa e não tem ali o acompanhamento das suas, dos seus contas a pagar e dos compromissos que você tem no médio prazo, é possível que você faça, por exemplo, um investimento, cumprir um veículo ou cumprir alguma coisa e imobiliza um recurso que vai te fazer falta no médio prazo. Você vai ter que lançar a mão de um empréstimo bancário, às vezes um empréstimo de crédito rápido, normalmente esses créditos rápidos de capital de giro custam caro e você vai pagar juros altos sem necessidade, pelo simples fato de não ter um acompanhamento mais aproximado do seu fluxo de caixa e acabou perdendo liquidez na hora que comprou, que fez uma compra ou que imobilizou parte do seu recurso. Então, ter um fluxo de caixa bem estruturado para você ter a ideia do que é que vai ter de ingresso no curto e no médio prazo para poder fazer melhor o direcionamento dos seus recursos vai te ajudar bastante a fazer boas escolhas, boas decisões financeiras. E, por último, não confundir as suas finanças pessoais com as finanças da empresa. Isso aí é regra de ouro, tá? Porque se o empresário confunde as suas finanças pessoais com as finanças da empresa, corre o risco de ele lançar mão de recursos da própria empresa para pagar contas pessoais e onerando excessivamente a empresa em razão daquelas retiradas acima do que é seguro. O ideal é que o empresário tenha um prolabore e ele consiga, a partir daquele prolabore, que é uma quantia fixa que ele tira por mês, sanar todas as suas contas domésticas, todas as suas contas pessoais. Aliás, pelo princípio da entidade, na contabilidade, tem lá o princípio da entidade, o lucro nem pertence ao dono, até que seja feita a partição de lucro, o lucro pertence à empresa. Então, o empresário tem que ter em mente que é prudente que todas as despesas pessoais e despesas domésticas dele sejam extraídas de um prolabore fixo, que para a empresa é um custo fixo, ele tem direito a essa retirada, mas que seja uma retirada fixa e ele se planeje para ter suas despesas pessoais pagas com esse prolabore. Só depois de um tempo, quando seja prudente e em comum acordo entre os sócios, sim fazer uma partição de lucro, porque o lucro também pode ser partilhado entre os sócios. Ele pertence à empresa até que seja partilhado, mas depois de um tempo pode ser partilhado, sim. Mas é importante não confundir finanças pessoais com finanças da empresa, porque isso pode causar sérios problemas. É claro que existem várias outras dicas também que são muito importantes, que garantem a saúde financeira de qualquer negócio, mas eu te garanto que essas cinco aqui vão ajudar bastante a você melhorar os seus resultados se você seguir cada uma delas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aí o seu comentário, compartilha esse vídeo também com alguém que você acha que precisa assistir. Assina o meu canal e se você tem desejo de ser consultor empresarial, eu te recomendo o meu treinamento Seja Consultor Agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e lá eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.